É maior a janela Vamos avançar a janela E o trauma vai começar Mas que tá me sentindo E de que pede socorro Não vamos queimar a corrida Hoje tem que estar no morro Dona Maria é baiana Pega o farol, pega a linha Alçou o navio, olha em frateiro Se pular lá vai fria A alegria é contrário Você tem que acreditar Nossa peça só temida Quando o dia flarear Nossa peça só temida Quando o dia flarear Chega pra cá Chega pra cá Minha gente Com o barulho, com o sol Vamos avançar a cadeira O trauma vai começar Mas que tá me sentindo E de que pede socorro Não vamos queimar a corrida Hoje tem que ir Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Minha gente Com o barulho, com o sol Vamos avançar as cadeiras E o trauma vai começar Nosso que tá me sentindo E de que pede socorro Não vamos queimar a corrida Hoje tem que estar no morro Dona Maria é baiana Nessa barulho, com o sol Não vamos queimar a corrida Se for a barca e queria A alegria é contrário Você pode acreditar Nossa peça só temida Quando o dia cair 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 Vai ser a Maria, chegou? Obrigado Obrigado